Cadê, ó, o Luiz perguntou, minha pergunta pra Tília é, se ela sempre teve esse pensamento de ser DJ cantora, por que Filho de Peixinho, Peixinho é? Como é que é? Ah, se ela tem, ah, ô que louca! Se ela sempre teve esse pensamento de ser DJ cantora, por que Filho de Peixinho é? Você sempre, desde criancinha, Tília? Desde, Luiz, obrigada pela pergunta. Não, desde criancinha eu sempre sou, porque eu queria ser cantora. Eu olhava assim e falava, nossa, me vejo naquele lugar, em cima do palco, lançando as minhas músicas. Gente. Mas ser DJ é algo novo, é algo que me deu curiosidade de aprender esse ano. Eu comecei a aprender tudo e mostrando pras pessoas, eu aprendendo. Fazendo live, mostrando em vídeos, eu errando, eu acertando, eu me irritando, porque eu me irrito pra aprender, entendeu? Sim. Enfim, foi esse ano que me deu mais essa curiosidade. Já que você tá, tem mais uma pergunta, mas eu vou aproveitar que você falou disso. Isso é muito interessante você se mostrar desse jeito, essa vulnerabilidade do artista, né? Sim. Do descobrir artista, eu acho que isso é bom. Como é que a galera recebe isso na maioria das suas mensagens? Você tem muito hate, mas tem muita gente também que entende, que se inspira em você, que você fala, pô, Tilia, você tá me dando força pra poder fazer a mesma coisa. Você consegue ter um parâmetro ali das suas mensagens? Sim, um parâmetro negativo sempre tem, né? Sim. Mas eu tô cada vez mais sabendo lidar com isso, não sou maravilhosa, não leio, fico feliz. Já chorei muito. Mas hoje em dia eu sinto que eu tô na minha melhor fase em relação a isso. Mas eu acho que a galera começou a gostar a ver o processo, não só o resultado. Real, né? E eu mostrava só o resultado. E agora mostrando o processo, um processo verdadeiro, porque é ao vivo. Eu não consigo manipular o que tá acontecendo. Desfarçar o feeling, né? Exatamente. E eu sinto que eu consegui ser mais eu, eu fiquei mais confortável em mostrar quem eu sou. E as pessoas gostaram de conhecer esse meu lado. E agora torcem pra ver o resultado bem certo, não só o processo. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas pra Tilia, cadê? Galera de casa. A Bruna Gomes falou, Tilia, o que você aprende com o seu pai e o que o seu pai aprende com você sobre essa nova geração maravilhosa? Seu pai se inspira, ele vai lá perguntar aí você, fazer um tutorial, um coach com você, sabendo o que tá rolando, o que você tá ouvindo. Isso é muito legal, porque as pessoas acham que é só meu pai que me ensina algo. Eu não quero nem parecer prepotente, pelo amor de Deus. Mas o meu pai, ele tem a noção que eu tenho 20 anos a menos do que ele, né? Então, eu faço parte dessa nova geração e ele é uma pessoa que gosta de estar em todas as idades. Ele não gosta de ficar nichado em alguma coisa. Então, ele sempre conversa comigo, ele sempre mostra a música e fala, você acha que tá bom isso aqui? Que a galera da sua idade vai curtir, vai dançar? Ou você escuta alguma música e ele não conhece? Oh, pai, isso aqui tá bombando agora. A gente tem essa troca, assim, que é muito legal. É não isso, o pai, cara, Denis Jay sempre foi um cara, não é toa que ele tá há muitos anos no mercado, e sempre foi um cara antenado. Ou seja, ele com uma mina de 20 anos em casa, é óbvio que ele sabe o que ela... Sim! Ele sabe o bom radar que tá em casa também, isso é ótimo, né? Mas você falou uma coisa da superpotência, não. Acho que essa troca é linda de pai e filha, é uma troca sempre bonita. De pai e filha, então, passar com essa coisa da arte, isso é maravilhoso. É uma benção, né, mana? Sim, eu adoro. É uma benção.